em cima enquanto no norte do Brasil o Ciro de Nazaré governar o norte enquanto o Padre Cícero do Juazeiro governar o nordeste enquanto a Senhora dos Navegantes governar o sul Deus não vai poder abençoar o Brasil é uma dura, triste e verdadeira realidade só os filhos a nação não enquanto no poder estiver homens corruptos conveniados com feitiçaria com bruxarias com catolicismo com espiritismo com macumba esta nação não será abençoada mas o dia que essa desgraça cair do Brasil até uma criança governará essa nação e a benção de Deus será sobre o Brasil mas abra sua boca e fala depressa abra sua boca e grita depressa nas ruas grita grita bem alto que a solução do Brasil que a solução do Brasil é Jesus 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 cura não vem com blá 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 cura vem com cirurgia tem que se arrancar o mal pela raiz o Brasil não precisa mais de remédios de curativos o Brasil já está cheio de curativos tem curativo no norte, no nordeste, no sul, no leste em toda parte desse país há curativos os crentes colocando curativo ah, ah, ah Deus não quer mais colocar curativo no Brasil não Deus agora quer fazer uma cirurgia no Brasil você quer ajudar Deus a fazer a cirurgia no Brasil? levante essa mão e dê glória dê glória, dê glória você não precisa temer Deus é o seu alto refúgio e socorro bem presente abra tua boca, tenha coragem seja profeta, seja profeta eu cheguei agora há 60 dias no nordeste na cidade de Itabaiana e na cidade de Aracaju e quando eu cheguei lá primeiro chegou o que eu falo, o que eu prego o meu livro chegou primeiro e os pastores me cercaram se eu era pastor, não fale isso aqui não eu disse, por que meu irmão? ah, ah, o nordestino é bravo eu disse, Jesus é muito mais que eles eu disse, podem ter certeza de uma coisa aleluia se Deus me mandar falar, eu vou falar preguei quatro noites na convenção do Sergipe falei? o Espírito Santo impulsionou e eu falei e os nordestinos católicos que viviam na idolatria 350 nordestinos aceitaram Jesus Cristo como Salvador aleluia a emissora Rádio Liberdade a televisão Manchete de Aracaju o jornal de circulação estadual e nacional me procuraram e disseram pastor, o que é isto pastor? o que é isto? isto aqui é verdade? eu disse, é verdade disseram, então vai falar isto publicamente no rádio e na televisão eu fui para o rádio e a televisão e Deus balançou o Sergipe da Canizias todos os dias eu tinha duas horas de entrevista no rádio para falar sobre o catolicismo romano e os nordestinos aceitando Jesus Cristo como Salvador quando viajei para o nordeste eu estava ainda voando quando o Espírito Santo falou comigo assim filho, o que vais fazer em Maceió? eu disse, eu vou passar poucos dias é rapidamente ele disse, pode pregar a minha palavra? eu disse, posso? posso? ele disse, então prega a minha palavra em Maceió e eu disse assim Maceió? lá na igreja do pastor Manuel? ele disse, sim lá na igreja onde ele serve o Senhor Jesus Cristo prega eu disse, então eu vou pregar aí o Espírito Santo falou comigo só que a igreja vai sair com você você não vai pregar dentro do templo eu disse, aonde eu vou pregar? e o Espírito Santo falou comigo na praça do Padre Cícero levante a sua mão e a glória ao nome de Jesus eu não sou melhor do que você não eu apenas gosto de ouvir a voz do Espírito Santo e quando eu cheguei em Maceió eu disse ao pastor Manuel disse, olha o Espírito Santo disse que eu devo pregar aqui ele disse, bem-vindo meu filho disse, olha eu não vim para pregar mas ele me pediu ele insistiu e eu vou pregar e ele disse eu vou preparar a igreja então para você pregar três noites eu disse, não ele disse, não? disse, não ele disse, por quê? eu disse, porque o Espírito Santo me mandou pregar na praça do Padre Cícero ele olhou para mim assustado na praça do Padre Cícero eu disse, sim ele disse, meu filho ali nunca ninguém pregou eu disse, ah agora eu sei então porque que o Espírito Santo quer porque ali também faz parte do mundo que Jesus falou e de portão do mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura mas som nesse microfone por favor glória a Deus levante sua mão e declara o poderoso nome de Jesus ah, que maravilha quando chegamos no sábado eu disse, vou ter a igreja em peso quinze pessoas e ainda bem assustados pastor, o senhor tem certeza? eu disse, absoluta o senhor conhece o Padre? eu disse, nem quero conhecer ele disse, aqui a coisa é brava eu disse, mas quem está comigo nunca perdeu batalha precisamos sarar o Brasil e tem que ser assim chegamos na praça do Padre Cícero quem é nordestino de Maceió sabe que lá tem uma praça não sei se a irmã Lídia já foi a Maceió já morou lá tem ou não tem, irmã Lídia? um ídolo com quatro metros e meio braço estendido segundo os nordestinos diz que ele estava abençoando o nordeste Maceió segundo a Bíblia ele estava fazendo o que? fazendo o que? amaldiçoando porque maldito é o ídolo maldito que construiu o ídolo maldito telhado até que cobre o ídolo viu porque o Brasil é maldito Deus não pode abençoar o Brasil é ídolo para todo lado, pastor ídolo no nordeste, no sul toda parte tem ídolo em cada esquina de rua tem um ídolo aqui nessa cidade deve ter um ídolo que é o padroeiro de Anápolis tem ou não tem? qual o nome dele? Santana o danado esse eu posso falar que é danado porque é amaldiçoado mesmo agora você diz por que? e eu te respondo porque a Bíblia diz e eu creio na Bíblia a palavra de Deus quantos acreditam na Bíblia? levante a mão e tem glória a Jesus aleluia irmãos quando eu cheguei na praça do Padre Cícero eu olhei a imagem sabe o que estava nos pés da imagem? 50 romeiros pagando promessas rezando velas acesas fitas verdes pretas, amarelas, vermelhas chorando rezando e dizendo Padrinho Cícero me ajude cheguei e disse para o irmão assim pega essa boca de alto-falante coloca naquele galho bem na cara dele o irmãozinho subiu colocou o alto-falante aleluia os carros foram parando as portas foram sendo abertas mas o nordestino o nordestino o que esse romeiro vai fazer? deve ter recebido uma graça muito grande porque trouxe até som para contar a promessa aleluia tudo estava preparado chacarraba eu disse os irmãos vamos cantar o hino mais conhecido da harpa qual? 15 uma boa notícia para vocês a harpa antiga vai continuar amém? ela não vai parar de ser impressa não porque o presidente disse que ela deve continuar a nova também vai continuar mas a antiga vai continuar a sua circulação normalmente no Brasil amém? cantamos o hino de número 15 quando estamos cantando ouviu um grito pregador eu vou te matar pregador você agora vai morrer eu disse eu? não mas se for preciso morrer eu estou aqui pronto para morrer pelo nome de Jesus eu não serei o primeiro e nem serei o último porque essa igreja católica na idade média matou 25 milhões de crentes só na noite de São Bartolomeu na França eles mataram 100 mil crentes invadiram as casas dos cristãos e mataram a espada o sangue jorrou nas ruas da França como enxurrada mas os irmãos morriam glorificando o nome de Jesus a Espanha a Espanha a Espanha quase foi toda dizimada porque a Inquisição penetrou na Espanha e matou todos os cristãos da Espanha era um país grande tornou-se um país pequeno eles mataram 2 milhões de espanhóis as santas cruzadas da igreja católica a ordem a ordem católica a mando do Papa o pecado e o mundo e abraçaram Jesus Cristo eu vi quando aquele homem saiu correndo e ele passou a mão em um enorme osso era o sanção do diabo e veio abrindo a multidão e se aproximou e quando ele estava a um metro e meio eu olhei nos olhos daquele moço eu vi estampado Satanás e ele deu mais um passo para desferir o golpe eu disse Satanás o Senhor te repreenda levante sua mão e deglória ao Senhor aquele homem parou ficou parado o osso que ele trazia na mão ele atirou muito longe as lágrimas começaram a correr na face daquele moço e quando eu terminei de pregar